Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo ao meu canal TNPFan, fã de filmes e séries. Seja bem-vindo! O filme que passa na sessão da tarde é... Tá chovendo hambúrguer. É o filme que passa na sessão da tarde. O nome original do filme é em inglês. Crouchy with the chance of meaballs 2.2 é o nome em inglês do filme. E o nome original. Tá chovendo hambúrguer é um filme de 2013. É um filme dos Estados Unidos. É um filme de animação, aventura, fantasia e comédia. É o gênero do filme. Esse filme foi lançado mais hoje em 4 de outubro de 2013. Esse filme teve uns custos para fazer esse filme de 78 milhões. Ele arrecadou 274 milhões. Tá chovendo hambúrguer 2. É um filme de animação estadunidense, Contalizado em 3D. Pela Sony Pictures Animatons. Ele é a continuação do filme de 2001. O livro de Wernher Bulger, por sua vez, é baseado em um livro de mesmo nome de 1978. Da autoria do escritor estadunidense, Judy Barrett, que foi lançada em 2009. E esse é o filme de Bássaro. Nessa série da tarde, inscreva-se no canal para ter mais informações sobre filmes, Tlp Fan, Rant Filmes e Sérias. Tchau! Eu tô no começo, por isso é que tá agora. Mas eu tô tipo... Quando eu aprendi... Eu aprendi um pouco a fazer esse poder. Kame... Nossa, esse é chamado Kame-Ra. Vem homenagem ao Goku. Vem homenagem ao Goku. Dragon Ball. Cão... Ficamos fã dessa série. Anímia. Anímia! Kame... A sua presente. O terrível caldo. Ninguém agora vai me medontar. Kame a mente. Corre com o Bary. Correio de mel! Alô! Alê! A gente não usa isso! É a força! Vamos voar! Tcham! Falou! É hora de amassar meu gancho! Será que é o ataque? De tudo! Meu gancho poderia te derrotar! Ele se chama J.C.O. J.C.O. Semi! Oscar Smith! O dia 10! Ei, mano! Tinha uma ideia! Muito massa! Sabe o... Sou um fã daquele anime Naruto! Tinha uma ideia! Para ajudar... Resolver o problema! E ir atrás do Tudor 2.0! Eu quero que você me dê os poderes... Tinha! Crone das sombras do Nalu! Vai ser legal! Os crone... Vão me ajudar... Hum... E ir atrás do Tudor 2.0! A... ...Colone das sombras, quando justo! Quanto justo? Eu errado Tenta mais uma vez Clone da Sambas, quando justo? Deu certo agora Um clone agora Poderia Meu clone poderia me ajudar E na parte do Tudor 2.0 Pode ir com o nome Não, pode me ajudar Ou Uma peça É melhor Tchau Irmão Eu consegui fazer o clone Mas O meu clone fugiu Fugiu por uma peça Eu não imaginava o que acontecer O meu clone Aconteceu isso Eu posso fazer um clone agora Tem que esperar Seu clone Mais um dia Se passe esse vídeo de hoje Fugiu por você Só amanhã Se eu poder mandar Outro clone Atrás do Tudor 2.0 O que é que eu quero? 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 Quero nada Só se te enchendo saco Você gostou do... Do outro like? Descurtido aqui O que eu quero dizer Sua postagem Você vai atrás do seu Você nunca vai pegar Sou o cara mais rápido Aham É? Meu poder É muito foda Descurtiu a minha postagem, a minha postagem é tão massa, escurtiu o seu, agora vou ter que excluir a minha postagem, uma dislike, descurtiu o ruim, quer ter poder justamente, com um das sombras, é, é muito bom, muito top, tá que eu preciso né, tudo ali é uma série de minutos, barril, agora é hora, deixa eu mostrar, meu gancho, vai derrotar, de tudo, tudo isso contra o zero, meu gancho, vai ter que derrotar, ele se chama, Jekyll, 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 Jekyll Deu tudo certo, não escapei do Trudas 2.0 Te derrotei Qual é a das sombras? O que é isso? Pronto Sim Olha o meu carro aí Você vai ficar em meu lugar Sentado lá no computador Por enquanto Se o Trudas 2.0 aparecer Você vai ter que ficar lá Você pode até usar seus poderes para fugir dele Para a defesa forte Ou para o transporte Até eu achar um jeito de Derrotar o Tudas 2.0 Quase Deu um poder muito forte Tinha que dar mano Na defesa Quase Tinha que fugir No seu transporte Tudas Está muito forte Tudo Tudo E agora? Está ficando muito mais forte E agora? Vamos Tchau 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 Tchau